Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com o nosso Humberto Fabri Escritor, companheiro de doutrina Residente nos Estados Unidos Mas tem muita coisa Para nos enriquecer Dentro do programa, Humberto Muito obrigado, Dona Léo Só muito gentil Aproximando-se às festas juninas Vamos recordar Nesta Vida Além da Vida Algumas passagens de vida dos santos católicos Adorados por seus feitos milagrosos Muitos curaram Apareciam Em dois lugares diferentes Tinham visões Ouviam vozes Enfim, vamos refletir juntos Sobre essas histórias E desvendar esses mistérios Com explicações Trazidas dentro da doutrina espírita Humberto Santos Eram médiums Completamente Com uma palavra Com uma palavra Diferente Não é não Porque a terminologia Médium Mediunidade Ela surge um pouquinho Antes de Kardec Mas é muito utilizada Por Kardec Um pouco antes Nós encontramos algumas referências Desta palavra Mas é Kardec Quem vai de fato Popularizá-la Eram médiums E às vezes Médiums poderosos O termo Mediunidade Não é inadequado Ao pensamento católico Eles não aceitam isto Pois é É uma situação Muito sui generis Porque Os santos E os chamados Milagres São na realidade Feitos Hoje Analisados E não só Pelos nossos Companheiros De doutrina espírita Mas hoje Há muitos deles Já sendo analisados Em laboratórios Já de algum tempo Vamos colocar Já de algumas décadas Analisados Em laboratório E aliás Até desde Contemporâneo De Kardec Já Como por exemplo O William Crookes Já trabalhava Com análises Aprofundadas De ectoplasmia Por exemplo De efeitos ectoplasmicos Em laboratório Claro Por mais de quatro anos Então são assuntos Pesquisados E que continuam Sendo pesquisados Recentemente Nós tivemos até A oportunidade De vermos Uma pesquisa Feita por Médiuns Psicógrafos Numa universidade Americana Onde brasileiros Participaram Se nós nos enganamos Pesquisadores Da USP Se nós nos enganamos Com esses brasileiros Que participaram E o curioso Foi constatar Entre tantas outras Coisas Que o indivíduo O cérebro Do indivíduo Utilizado para A escrita normal Quando acontecia O processo da psicografia A área da escrita Não era acionada No cérebro Ou seja Mostrando que havia Uma outra mente Atuando de outra maneira Sem dúvida E isso também Foi sendo comprovado No caso da meditação Quando a pessoa medita E é ele que está meditando Fotografar em O cérebro E ele tem Essa zona Da meditação Frontal Mais inflamada Mais grossa Então é ele Sim E Lendo também A respeito Quando o indivíduo Medita É interessante notar Porque a noção De tempo e espaço Desaparece Como na prece Quando nos concentramos Numa prece A noção de tempo e espaço Desaparece Parece que nós Temos a nítida Sensação De adentrarmos Realmente Outra dimensão Agora Como os santos Conseguiam realizar Os milagres Eles não conheciam O médium Hoje estuda Ele se entrega Ao fenômeno O santo Se entregava Pela fé Porque eles Não conheciam É Mas Na realidade Se nós olharmos Os aspectos A mediunidade Sempre existiu Desde que o mundo É mundo Ou seja Desde quando O primeiro ser humano Começou a Acontecer No planeta Não é verdade E esta condição Destes Chamados milagres Quando são as Operações Feitas Positivas Em favor Do semelhante Poderia não ter Um conhecimento De natureza técnica Mas nós não podemos Esquecer Que esses grandes espíritos Que passaram E que foram Canonizados Mas de fato Aqueles que foram Canonizados Pelos trabalhos No bem Que fizeram Porque muitas criaturas Acabaram sendo Canonizadas E eram verdadeiros Tiranos Promoveram situações Infelizes Para eles próprios E para a comunidade Mas o fato É que Esses espíritos Podiam até Não demonstrar Conhecimento técnico Na condição Atual Mas nós não Podemos esquecer O fator Das reencarnações Anteriores E por vezes Sendo criaturas Até mesmo Que tenham Experenciado Situações Em outros planetas Tendo a capacidade De ser muito mais Evoluído Como por exemplo Um Francisco de Assis Que é uma das Reencarnações De João Mas a pergunta é Para João Poder acompanhar Jesus Dada a evolução Das criaturas No planeta Quando Jesus Chega João não poderia Ser um espírito Com experiências Apenas aqui na terra Sem dúvida Sabe-se De várias histórias De personagens Católicos Que apareciam Em dois lugares Ao mesmo tempo Como o espiritismo Explica isso A questão da bilocação Onde para ficar Mais simplificado Vamos usar o exemplo Do Santo Antônio Antônio é sem dúvida Um dos grandes exemplos Na realidade Ele entrava Num estado De torpor Fazia um desdobramento Mas não Não só apenas O desdobramento Porque em desdobrando-se Doutor Eurípides Barçanufo Também tinha Essa mesma faculdade Havia Na condição Do espírito Para nós verificarmos Que a técnica Poderia não ser divulgada Mas esse espírito Precisava ter conhecimento Dela Porque ele ia acabar Utilizando De ectoplasmia De pessoas presentes Ou não Mas com certeza Utilizava ectoplasmia Do ambiente De pessoas Etc Para produzir o efeito De tangibilidade Ou seja De vulgarmente Conhecido como materialização Então Não é só um aspecto Não basta Não era um aspecto De desconhecimento dele Porque Era um Um trabalho Efetivo Havia duas Mediunidades A de materialização E também a outra Que ele se transportava Sim E também Ele não poderia Desconhecer Esses aspectos Porque Havia uma atividade Dele efetiva No caso Do Antônio Ele vai Defender O pai Que está sendo julgado E No entanto Ele está lá No termo Mais comum Materializado No local Enquanto o seu corpo Estava repousando Em outro Então Veja Ele tinha que ter conhecimento Porque ele Ele tinha consciência Do fato Aonde ele se encontrava Mesmo desdobrado Tem uma passagem Aliás Do Chico Dessa maneira Que a senhora deve se recordar Muito bem Que eu Particularmente Me impressionou Muitíssimo Quando ele psicografava Nesse acontecimento No grupo espírita Da prece E o professor Eculano Pires Já desencarnado Veio fazer Uma solicitação Para que ele fosse Com o professor Num centro espírita Na dimensão espiritual Que o professor estava Para psicografar A mensagem Para uma mãe desencarnada De um filho desencarnado Em outra dimensão Foi É de impressionar Porque ele continuava Trabalhando aqui Sendo veículo Dos espíritos E ao mesmo tempo Foi veículo De espíritos lá É Que é impressionante O Chico tinha Essa facilidade De bilocação Muito grande Ele muitas vezes Fazia Parava de conversar Ficava quieto E a gente via Que ele Ficava em silêncio Ele estava E tinha essa impressão Que ele saia Do lugar Certo a feito Ele disse Numa das conversas Com ele De que Às vezes Ele estava Psicografando Ele saia do corpo Circulava Entre os presentes No lado de fora Da sala Para ver O que as pessoas Estavam pensando Para depois Poder dar-lhes Algum direcionamento Você não imaginou? É Ele tinha uma facilidade Desse desprendimento Fantástico É da mesma maneira Que os chamados santos Santos Da mesma capacitação Agora Numa grandeza Mediúnica Tão grande Como a de Antônio de Pado Por que que Antônio É considerado Um santo casamenteiro? Porque hoje Seria demodê Não é? É verdade Mas conta-se É como um casamento Tão desvalorizado É verdade Conta-se Que uma jovem Fazia muita oração Para a imagem Do Antônio Exatamente solicitando Que este santo Lhe arrumasse um noivo Fizesse que surgisse um noivo Mas como o noivo Não aparecia Um dia ela pegou A imagem do santo E atirou pela janela Essa é a história Atirou pela janela E caiu na cabeça De um rapaz Que passava Um cavaleiro E eles se olharam A partir de então Se conheceram Se apaixonaram E se casaram Vem daí essa história Agora O Chico adorava Por exemplo Também Quando via dois jovens E um flertava O outro Ele alimentava Essa união Esses espíritos Grandes Adoram Que as famílias Se formem Os núcleos A continuidade Para eles não Mas para a continuidade Da vida Realmente Eu acho Que sim Gosto E também a pergunta É se eles já não Olham O caso Que precisa Se reajustar O reajuste Sem dúvida De repente Eles dizem Ah que tal Reajuste Eu conheço Um caso Perfeito Sobre isso Olha Aliás Se conhece Muito E São Pedro Tão aclamado Como que tem As chaves do céu Ele também era médium Pedro E aliás E aliás Um médium De ectoplasmia Não de Da ectoplasmia Em caráter Visível Mas de ectoplasmia Que pode ser Também se dar Em caráter Não visível Em nosso plano Que ele realizava Verdadeiras maravilhas E que nós Precisamos Estudar Esses aspectos Porque Veja que beleza Quando O Pedro O paralítico Lhe pede Dinheiro E ele diz Não tenho ouro Nem prata Mas o que tenho Isso vos dou Levante-se É tão interessante Analisar uma passagem Dessa Porque nós sabemos Que o indivíduo Que sofre Deste tipo De problema Ou por vezes Até congênito Ele não tem Primeiro Se foi congênito Ele não tem Um registro De andar Nesta No cérebro Nesta existência A ocorrência Ela é impressionante Porque Face em que Em frações De segundos Se opera No perispírito Para que A musculatura A musculatura Refeita no perispírito Se reflita No corpo físico Porque nós Não andamos Em cima de ossos Nós precisamos Da estruturação muscular Em segundos Em frações De segundos Ele adentra Em outra reencarnação Do indivíduo Para trazer Da memória espiritual O que é andar Porque senão O indivíduo Sairia rastejando Do mesmo jeito Sem dúvida É simplesmente Impressionante Quer dizer A classificação De milagre Claro O milagre É exatamente Fruto do nosso Desconhecimento E quando nós Vamos pesquisar Nós vamos verificar A beleza Que está por trás Destes acontecimentos Que em nada Alteram as leis As leis universais Muito pelo contrário Fazem parte delas Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Humberto Fábio São João foi quem batizou Jesus E o reconheceu Como o Messias É também fruto da sua mediunidade As vozes que ele ouvia Ele era profeta É, o profeta é uma palavra Antiga, não é? Porque não existia a palavra médium Era profeta Era profeta Era um médium Porque as vezes nós tendemos a achar Que o profeta profetizava Em sentido de Ele ter capacidade De adentrar ao futuro O que não é verdade Ele era um médium Agora no caso do João Era um espírito Extremamente bem preparado Porque era o precursor do Cristo E também uma criatura Que tinha capacidades ectoplásmicas Acentuadas Para fazer produzir Os efeitos que produzia Na realidade eram Médiuns Grandes médiuns Como nós vimos Alguns deles passarem Pelo nosso planeta Recentemente Ou estarem ainda conosco Como é o caso Bastante significativo Do trabalhador da palavra Que é Divaldo Pereira Franco Os santos também reencarnam Porque Por exemplo Nós falamos de Antônio De João De Pedro E o pessoal pede E faz promessa E vai E continua pedindo casamento Pedindo bens Eles reencarnam também O bom é que se seja santo mesmo Porque se nós formos santificados A quantidade de pedido Que vier para nós Vai ser uma tortura Porque a gente não vai conseguir Entender O fato é que Sim, sem dúvidas Reencarnam até na medida Das necessidades Do processo evolutivo Ou então Reencarnam Depois Depois que não há necessidade Mais Quando se atinge Certos patamares Como missionários E deixam Nos seus lugares Representantes Quantos Bezerras de Menezes Existem Para centros Que Por exemplo Dão mensagens Comunicações de Bezerra Ao mesmo tempo No mesmo dia Sem dúvida Ou seja Já entendemos Que o espírito Pode Se refletir Em vários lugares Ao mesmo tempo Mas também Nós entendemos Nós verificamos Que existem espíritos Que estão na falange Daquele espírito E vão atender Em nome Dele Como nós Constituímos Advogados Para que cuidem Dos nossos interesses Sem que nós estejamos Lá através de procuração Não é fato? Paulo na primeira carta Os corintes Fala sobre os diferentes dons Quais são esses dons? Porque as cartas de Paulo Principalmente os espíritas Estudam muito pouco Eu acho E ele fala muito Sobre os dons Dons mediúnicos Seriam? Sim O dom é a palavra Para a época adequada Para a mediunidade O dom De falar línguas O dom de ver E assim sucessivamente E a senhora disse De fato Porque se nós formos Verificar na primeira epístola Os corintes No capítulo 12, 13 e 14 Nós temos ali O primeiro livro Dos médiuns do mundo Que ele dá as instruções E encerra No capítulo 14 Falando da caridade Que se ele fizesse tudo Mas não usasse de caridade Ele poderia falar línguas Poderia fazer isto ou aquilo Mas se não usasse de caridade Já dando um direcionamento De que mediunidade Apesar de ser para todos A mediunidade com Jesus É a mediunidade Que tenha lastro do amor E Paulo Fala em uma de suas epístolas Está em palavras De vida eterna Um dos dons Que eu nunca Pude imaginar E agora Eu digo que É um dom Que realmente Pouca gente desenvolve É o do discernimento Eu disse Mas como Paulo disse Atual agora O dom do discernimento Poderia ser para nós E é uma necessidade Hoje Não Por que não colocar Sempre foi É uma realidade E à medida que Nós vamos evoluindo Ele se amplia Tanto é que A caridade Como diz Emmanuel Exige discernimento Nós não podemos Agir sem discernimento Porque nós podemos Criar parasitas Pois é Hoje por exemplo Nosso mundo moderno A caridade Tem outra visão Outro discernimento Há lugares No planeta Assim Que há muita fome Mas há lugares Em que a caridade Se faz presente Pela educação Não é Bom O ponto central Não é Dona Helena Da missão do Cristo É uma É uma Metodologia educacional Não é verdade Cristo era um educador Por excelência Sem dúvida Como mestre que era Ou que é Vamos colocar no presente Porque ele não deixou de existir Mas a verdadeira caridade Sempre será educar o indivíduo Eu sempre me reporto Em palestras Ou em aulas Há uma passagem que É muito marcante Para mim Quando ele disse Para aquela moça Depois da situação toda Das ocorrências No caso da moça Que foi apanhada De adultério E o equívoco Já acontecia ali Porque Eles já estavam Somente ela Tinha sido apresentada E não o adúltero E é interessante Que ele faz Uma parte assistencial Porque não adianta Falar de evangelho Como diz Emmanuel Para quem tem O estômago vazio O Jesus usa De um momento assistencial Quando ele tira ela Do risco de morte Que ela seria Lapidada em praça pública Segundo Depois ele usa De misericórdia Ele diz Tampouco eu te condeno E terceiro Ele usa de caridade Quando ele educa Ele diz Vá e não peques mais Ou não erres mais Aí está a caridade Depois que ele faz A assistência adequada Ele utiliza da caridade Educando-a Dando direcionamento Para a criatura O que fazem Os santos No mundo espiritual Quando chegam Ao mundo espiritual Por exemplo De batina Ou espírita Acostumado Ficar no centro espírita Recebendo o espírito Dentro da sua religião Plasmada O que ele faz No mundo espiritual Como se comportam Esses religiosos Se for na dimensão Paralela nossa Que é via de regra Muitos diz Nós vamos mesmo Continua sendo Do mesmo jeito Nós vemos O nosso lar É uma cidade ecumênica Não é uma cidade espírita Nós verificamos Os trabalhos Que acontecem No livro Libertação Por exemplo Onde há trabalho De ectoplasmia Trabalhos de efeitos Mediúnicos Entre eles Em dimensões diferentes A senhora sabe Sabe o que me fez Me lembrar Certa conversa Numa das noites Lá em Uberaba Na casa do Chico Que ele Perguntaram para ele Aquelas perguntas inconvenientes Ah Chico Quando você desencarnar Quer dizer A criatura estava encarnada Que maneira de dizer Que atitude Mas quando você desencarnar Você vai para o nosso lar Ele disse Não Se eu puder pedir alguma coisa Eu vou pedir a possibilidade De abrir um centro espírita No umbral Bom, eu estou salvo Eu estou salvo Porque é onde eu vou procurar O centro espírita O Chico Dentro daquela humildade Você me lembra Pouco antes dele desencarnar Você conheceu Nosso companheiro Joaquim Alves Que era muito ligado a ele De outras encarnações E Joaquim já havia desencarnado Há uns dois anos Então o Chico Eu tinha ido visitá-lo Ele não vinha mais a São Paulo E não saía de casa E ele me disse Eu já pedi ao nosso irmão Jo Que me reservasse um lugar Na casa transitória Que ele dirige no mundo espiritual Eu disse Chico Mas você não precisa nem pedir Você está liberado Ele disse sim E preciso ir para essa casa transitória Porque é normal a nossa chegada Todos nós devemos passar por esse amparo E eu segurando minhas lágrimas E o coração na mão Disse então peça também Um lugarzinho para mim Esperemos que nós possamos ir diretamente para lá Então realmente O mundo espiritual tem que recebermos a todos Com batina, sem batina Com certeza Médios em desenvolvimento Pastores evangélicos O André Luiz narra Nas suas obras De que existiam muitas colônias Que as pessoas não se sabiam Desencarnadas Continuavam achando que Da mesma forma que o desencarnado Numa colônia dessa Pode achar que nunca saiu de lá E que a realidade dele seja só aquela Você lembrou bem Porque a irmã de Chico A Luísa Ela era muito católica E ela mais adorava os passes do Chico E dos passistas que iam Quando ela desencarnou Depois de um tempo Ela veio fazer queixa ao Chico E disse a ele Eu peço passe E eles dizem que não Porque eu tenho que ser atendida Com os católicos Porque eu na terra fui católica Que interessante Então realmente também Nós levamos plasmada A ideia da nossa religião Não é, Humberto? Com certeza E até porque a influência A influência é milenar Não existem religiões De seis mil anos antes de Cristo Imagina um indivíduo que Se colocou durante muitas reencarnações Nessas religiões Esse indivíduo tem muito ainda Não é cristalizado Não quer dizer que absolutamente Eu gosto muito De uma entrevista certa feita Que foi feita com o Dalai Lama do Tibete Que é budista tibetano Perguntaram para ele Qual era a melhor religião do mundo E ele disse que era aquela Que conduzia o homem a Deus Essa será a nossa realidade futura Sem dúvida Mas é bonito saber que Nós palmilhamos por todas as elas Todas, diversas religiões Mas vamos chegar à realidade Daquilo que somos Não é, Humberto? Com certeza Que bom Fico feliz Mas nós continuamos o assunto A semana que vem Com certeza Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Com o nosso Humberto Fábio O Humberto Fábio O Humberto Fábio O Humberto Fábio O Humberto Fábio Obrigado.